A Semana de Arte Moderna é um marco na história da arte nacional. Eu tô passada, chocada! Nos próximos dias vão rolar uma série de eventos em homenagem a essa data, como a Batada do Jessanã, que vai acontecer na Fábrica de Cultura. E pra não perder nenhum rolê na quebrada, segue a gente aí.